Os temporais são esperados no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, no nordeste, na Bahia, no sul do Piauí e na faixa que vai de Sergipe ao Rio Grande do Norte. Natal, João Pessoa, Recife e Aracaju tem risco de temporal a qualquer hora e fica abafado com 29 graus. 29 também na cidade baiana de Jequié e em Salvador, em Ilhéus 27, em Vitória da Conquista 25 graus. Destacamos alguns municípios baianos porque é o estado que tem a maior probabilidade de tempestade, com chuva de 50 a 70 milímetros. E o SEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, chama a atenção para esses riscos. O de inundação inclui alagamentos, enxurradas e transbordamento de córregos, em Sergipe e na Bahia, principalmente no recôncavo baiano. Já o risco de deslizamento vale também para o litoral de Pernambuco e para parte do Espírito Santo e de Minas. Mas o perigo é maior de novo na Bahia, especialmente no litoral sul e na região de Salvador. Uma boa noite.